Então não posso fazer... Foi isso que eu disse, nada de... Então assim... É, é isso, assim que o rachador faz... Ei, você é o rachador! Ela tá de ATV, rodando pela favela Não pode ver os amigos, que ela liga logo alerta Ela tá de ATV, rodando pela favela Não pode ver os amigos, que ela liga logo alerta Vem piscando, 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 piscando a xereca Ela pisca pros amigos, que eles patrocina ela Ela pisca pros amigos que ele...